Olá, boa noite. Boa noite. A Anvisa se reúne amanhã para decidir sobre o uso emergencial no Brasil das vacinas Coronavac e Oxford-AstraZeneca. A farmacêutica brasileira União Química entrou com pedido para a utilização emergencial de imunizante russo Sputnik V, mas a Anvisa nega e solicita mais informações para análise. E você vai ver também. Na expectativa da confirmação da Anvisa, os estados já distribuem insumos para o início da vacinação. Amazonas recebe ajuda do governo federal e de personalidades. Cilindros de oxigênio chegam a todo instante para aliviar o caos na saúde de Manaus. Enquanto isso, a operação para transferência de pacientes continua. A meta é enviar mais de 230 infectados com a Covid-19 para outros estados. Essas e outras notícias você vê logo mais aqui no Rede TV News. O Ministério da Saúde reafirmou a solicitação para que o Instituto Butantan entregue as 6 milhões de doses da Coronavac importadas da China imediatamente. Amanhã, a diretoria da Anvisa se reúne para decidir sobre os pedidos de uso emergencial, tanto da Coronavac como da vacina da Oxford-AstraZeneca no Brasil. 10 horas da manhã deste domingo. Esse é o horário em que terá o início e a reunião que pode ser a mais importante da história da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A diretoria da Anvisa vai se reunir excepcionalmente para decidir se autoriza o uso emergencial de 6 milhões de doses importadas da vacina chinesa Coronavac que já estão no Brasil e de 2 milhões de doses da vacina de Oxford que vão chegar da Índia. O pedido para o uso da Coronavac foi feito pelo Instituto Butantan, que em parceria com o laboratório Sinovac vai produzir o imunizante aqui no país. A solicitação da vacina de Oxford é da Fiocruz, que vai fabricar a vacina no Brasil em conjunto com a AstraZeneca. A Anvisa já recebeu todos os documentos solicitados para análise. A reunião de amanhã, que vai decidir sobre a aprovação do uso dos imunizantes, vai acontecer da seguinte forma. A abertura será feita pela diretora Meiruzi Freitas, relatora dos dois pedidos. Em seguida, haverá apresentação por três áreas técnicas com as conclusões sobre a eficácia e segurança, boas práticas na fabricação e efeitos adversos. Como os pedidos são independentes, os dados técnicos serão apresentados separadamente. Ao término da fala dos técnicos, a relatora vota pela aprovação ou rejeição dos pedidos. Em seguida, se manifestam os outros quatro diretores. A decisão é por maioria simples, ou seja, são necessários apenas três votos favoráveis para a aprovação do uso emergencial das vacinas. O resultado é anunciado pelo presidente da Anvisa. A decisão passa a valer a partir do momento em que houver a comunicação oficial ao laboratório. Como os dois pedidos são para o uso emergencial, Se aprovadas, as vacinas só poderão ser usadas em públicos específicos, como profissionais de saúde, idosos e indígenas. Se o resultado for positivo, o governo deve iniciar a vacinação contra a covid-19 no Brasil na próxima semana com a Coronavac. Como o governo indiano ainda não liberou as doses da vacina de Oxford, haverá atraso na chegada em território nacional. Inclusive, o Ministério da Saúde enviou um segundo ofício ao Instituto Butantan, reafirmando o pedido para que as seis milhões de doses da Coronavac importadas da China sejam colocadas imediatamente à disposição do governo. Antes de enviar as doses ao Ministério da Saúde, o Instituto Butantan quer saber quantas doses deverão ficar no estado de São Paulo. Em breve, a Anvisa pode decidir sobre o uso de mais um imunizante. A farmacêutica brasileira União Química informou que pediu autorização da agência para o uso emergencial da vacina russa Sputnik V. A solicitação foi feita em conjunto com o Fundo de Investimento da Rússia. A previsão é de que 10 milhões de doses sejam disponibilizadas no primeiro trimestre do ano. E há pouco, a Anvisa informou que devolveu o pedido de análise para o uso emergencial da vacina Sputnik V. Segundo a agência, os documentos referentes ao imunizante foram restituídos ao Laboratório União Química por não apresentarem os requisitos mínimos para submissão e análise. Manaus continua enfrentando problemas no atendimento dos pacientes com Covid-19. Hoje, o estado do Amazonas recebeu 70 mil metros cúbicos de oxigênio vindos de Belém. Muitos pacientes ainda estão sendo transferidos para outros estados. A carga de oxigênio chegou na madrugada de hoje e foi transportada por meio de balsas. Segundo o governo do estado, com essa remessa já é possível normalizar o abastecimento da rede de saúde pelo menos para os próximos dias. Desde o dia 14, Manaus vive um colapso no sistema de saúde por causa do aumento do número de internações por Covid-19. Até ontem, o estado do Amazonas já tinha registrado mais de 6 mil mortes. O número diário de enterros em Manaus bateu recorde. Foram 213 sepultamentos nesta sexta-feira. Com esse aumento, os hospitais ficaram lotados. E com a falta de oxigênio, muitos pacientes morreram asfixiados. De ontem para hoje, familiares permaneceram em frente a uma empresa fornecedora de oxigênio na tentativa de comprar o produto. E não tem. Até o avião da Azul, que iria buscar as doses da vacina da AstraZeneca na Índia, foi enviado para Manaus com uma carga de oxigênio e máscaras. A viagem para buscar os imunizantes foi cancelada, depois que o governo indiano disse que não forneceria as vacinas ao Brasil neste primeiro momento. Sem oxigênio e sem conseguir atender a demanda, o estado do Amazonas teve que transferir pacientes para outros estados. Na noite de ontem, um avião da Força Aérea Brasileira pousou em São Luís, no Maranhão, com 40 pacientes com Covid-19. A ajuda chega também de outros países. A Venezuela enviou neste sábado vários caminhões carregados com cilindros de oxigênio. O país ainda estuda enviar mais de 100 médicos para o Amazonas. O colapso no sistema de saúde de Manaus mobilizou várias campanhas de ajuda nas redes sociais. Em uma delas, o humorista Whindersson Nunes conseguiu enviar para a cidade cerca de 60 respiradores, que serão entregues a seis hospitais da região. E hoje, a Polícia Federal suspendeu a emissão de novos passaportes por conta do agravamento da pandemia no estado. A medida vale a partir de segunda-feira. E devido a essa crise de abastecimento de oxigênio medicinal no Amazonas, a Agência Nacional de Transporte Terrestre flexibilizou as obrigações para o transporte desse tipo de carga. A decisão vale para o transporte nacional e internacional de oxigênio comprimido ou líquido refrigerado destinado ao uso hospitalar com origem ou destino ao Amazonas. No Rio de Janeiro, o governo começou a distribuir hoje mais de 5 milhões de seringas para vacinação contra a Covid-19. Os municípios fluminenses ainda aguardam a chegada das vacinas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde para o início da campanha. O primeiro lote de seringas e agulhas começou a ser distribuído ainda de manhã com escolta da Polícia Militar. A operação para enviar os 5 milhões e meio de materiais aos 92 municípios do estado deve durar quatro dias. O trabalho de logística é feito em um depósito em Niterói, na região metropolitana do Rio. Uma reunião está marcada para segunda-feira com representantes dos 92 municípios do Rio para definir detalhes da campanha de vacinação contra a Covid-19. As prefeituras vão seguir o Plano Nacional de Imunização. O governador em exercício, Cláudio Castro, ainda não sabe quando a vacina vai chegar nem quantas doses o estado vai receber. Ontem à noite eu falei com o ministro Pazuello sobre essa questão da vacina. Ele falou que até terça-feira ele já tem uma posição oficial de quando chega. Tem essa questão do avião sair da Índia para chegar aqui, o lote também lá do Butantan para chegar. Ele falou que até segunda ou no máximo terça-feira já teria essa posição de quando chega. Apesar do governo já ter estabelecido quais grupos serão imunizados na primeira fase da campanha, se o número de doses recebidas pelo Rio for muito reduzido, novas prioridades podem ser definidas. Nós vamos ser otimistas e esperar que tenha. Agora não podemos é não estar preparado para acontecer alguma coisa ruim, né? Enquanto parte da população aguarda a chegada da vacina e segue as recomendações para evitar o avanço do novo coronavírus, outras continuam promovendo aglomerações. Ontem à noite, bares em diversas regiões da capital ficaram lotados. Hoje, no início da tarde, agentes da prefeitura interditaram um evento de música eletrônica na zona oeste da cidade. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que está fiscalizando os estabelecimentos e áreas de lazer, mas que se for necessário, vai tomar medidas mais duras. Não pode ser tudo pode, nada pode. Tem um meio tema, precisa de conscientização das pessoas. Vou observar, né, se amanhã as pessoas não respeitarem isso, semana que vem não tem, né? Então, é assim, a gente vai observando, acompanhando os casos na cidade para poder agir. O governo de Pernambuco proibiu por 30 dias a música ao vivo ou ambiente em bares, restaurantes, praias e boates. A medida é para evitar aglomerações e frear a disseminação do novo coronavírus. A reportagem é da Caroline Fernandes. Nesse bar da zona sul do Recife, o que atrai a clientela é o agito da música ao vivo. Mas o pessoal vai precisar ficar em silêncio nos próximos dias. O governo de Pernambuco proibiu som, seja ele ao vivo ou ambiente. A proibição vai durar 30 dias. A medida foi tomada diante da alta de casos graves e internações por Covid-19. Este cliente concorda com a decisão. Eu sou a favor, né? A epidemia está avançando muito aí, pelo que a gente está vendo na TV aí, né? A gente, então, tem que ter consciência de tomar os devidos cuidados, né? Então, esperar, né? Até normalizar, ter a vacina, pra depois liberar, né? O governo do estado prometeu aumentar as restrições também nas praias. Se a fiscalização estadual identificar aglomerações neste final de semana, o litoral pernambucano pode ser fechado já nesta terceira semana de janeiro. Foi o que adiantou o secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico. A gente já fez isso aqui e teve resultado positivo no meio de vai pra junho do ano passado. Nós não queremos chegar a isso porque a gente entende a questão da economia. A economia é fundamental para garantir a sobrevivência das pessoas, mas as pessoas têm que fazer a parte dela. Mas quem depende da música para sobreviver não gostou da proibição. A dificuldade com a música já é gigantesca, né? A gente não está pedindo nada, eu não quero nada, nós não queremos nada do governo do estado. O que nós queremos é trabalhar e pra isso a gente precisa da liberação do governo pra continuar nosso trabalho. É só isso. E o prefeito do Recife, João Campos, do PSB, anunciou hoje que testou positivo pra Covid-19. Ele informou que está bem e sem sintomas. A deputada federal, Tabata Amaral, do PDT, namorada do prefeito, também anunciou em uma rede social que testou positivo pra doença. Desde o início da pandemia, Pernambuco já registrou cerca de 240 mil casos e quase 10 mil mortes por Covid-19. O Paraná começou a distribuir aos municípios do estado mais de 2 milhões de insumos que serão usados na vacinação contra a Covid-19. A carga tem seringas, agulhas, máscaras de proteção individual, aventais e carteirinhas de vacinação. Os itens devem chegar às regionais de saúde até amanhã. Apenas Curitiba e Paranaguá receberão os insumos na segunda-feira. Os caminhões vão contar com escolta da Polícia Militar e da Defesa Civil durante toda a operação de deslocamento e entrega da carga. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. 7 milhões 388 mil pessoas já se recuperaram da doença. Quase 857 mil estão em acompanhamento. Hoje, o Brasil ultrapassou a marca dos 209 mil mortos pela Covid-19. Os sorteios do Festival de Prêmios Realizando Sonhos aqui na Rede TV não param. E você precisa continuar assinando para concorrer a prêmios incríveis investindo menos de 75 centavos por dia. Todas as segundas-feiras sai um notebook no A Tarde é Sua e de terça a sexta no Alerta Nacional. Aos sábados no Mega Senha você pode ganhar uma viagem no valor de 8 mil reais. E todo domingo no Encrenca sai um HB20 zerinho. E tá achando que acabou? No final da promoção você pode ser o grande vencedor de uma Mercedes C 180. Então corre! Se você já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora a redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e se for cliente da Caixa ainda pode usar seu cartão virtual e pagar no débito. Quatro pessoas morreram e pelo menos outras quatro ficaram feridas em um acidente envolvendo duas lanchas em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Entre as vítimas está uma menina de 11 anos. A mãe dela, a avó e uma amiga da família também não resistiram aos ferimentos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as duas embarcações colidiram nas proximidades da ilha de Paquetá. Três pessoas que tiveram ferimentos leves foram atendidas e liberadas no local. Um homem de 67 anos foi encaminhado a um hospital da região. A Capitania dos Portos investiga as causas do acidente. Um homem foi preso em Belo Horizonte após provocar um acidente de trânsito e matar duas pessoas. A polícia suspeita que ele estava embriagado e participava de um racha. Na colisão, avô e neta morreram na hora. O avô de 65 anos e a neta de 14 morreram carbonizados. A mãe e o irmão da adolescente, que também estavam no veículo, foram levados para o hospital. Os dois foram arremessados quando o carro capotou, antes de bater em uma árvore, pegar fogo e explodir. A suspeita é de que o motorista que provocou o acidente praticava um racha quando atingiu a lateral do veículo das vítimas. A polícia constatou que a carteira de motorista estava vencida desde 2015. Ele sofreu apenas ferimentos leves. Agora, o motorista deve responder por homicídio culposo na direção e por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotor alterada, em razão da influência de álcool. Também em Belo Horizonte, a chuva provocou alagamentos e causou estragos na cidade. Em 15 dias, já choveu esperado para o mês todo. Em Belo Horizonte, o asfalto foi arrancado em boa parte da avenida, que fica na região oeste da cidade. A enxurrada levou tudo o que viu pela frente. Pelo celular, os moradores registraram quando um caminhão baú passou boiando. A água do ribeirão, que corta a rua, subiu rapidamente com uma força assustadora. O temporal causou alagamentos em diversos pontos da cidade e chegou a danificar parte de algumas casas. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. De acordo com a Defesa Civil, o volume de água chegou a 80 milímetros em cerca de quatro horas. Nesses primeiros 15 dias, já choveu na capital mineira, o esperado para todo o mês de janeiro. Morreu em São Paulo o médico Antony Wong. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. O Wong tinha 73 anos e estava internado no Hospital Sancta Maggiore desde dezembro. Em nota, a família informou que ele foi hospitalizado com queda de pressão e mal-estar. O médico foi diagnosticado com úlcera gástrica e hemorragia digestiva. O Wong atuou como pediatra, toxicologista e foi professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Vereadores de pelo menos oito capitais do país pressionam as prefeituras a adiar o Enem por causa da pandemia. No Amazonas, o exame está suspenso por um decreto do governo do estado devido à situação de calamidade pública. Mas esta semana, milhares de estudantes encerraram a preparação com um aulão transmitido ao vivo em uma plataforma digital. A preparação para o Enem não foi do jeito que o Lucas imaginou. O estudante de 17 anos sentiu muita falta das aulas presenciais. Isso é uma coisa pessoal minha, sabe? Porque eu consigo ter muito mais foco na aula presencial do que na online. Isso que me complicou. Mesmo assim, ele se dedicou ao máximo. Aproveitou para estudar até nas horas de descanso no local onde trabalha como menor aprendiz. Sempre que eu posso, sempre que eu tenho um horário livre, eu pego, dou uma revisada, procuro o que eu estou com dificuldade e busco. Programado inicialmente para novembro do ano passado, o Enem foi adiado por causa da pandemia. As provas impressas vão ser nos próximos dois domingos. Já a versão digital será nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. No total, mais de 5 milhões e 700 mil estudantes se inscreveram. Bruna quer fazer medicina na UFMG e também teve muita dificuldade para se adaptar às plataformas digitais. Eu não sabia utilizar praticamente nenhuma delas. Algumas eu nem conhecia e tive que aprender. E não só eu, os professores também passaram por isso. Mas depois nós conseguimos nos adaptar e as aulas foram fluindo. O encerramento da preparação de um dos maiores cursinhos do país foi transmitido gratuitamente pela internet. No último contato com os alunos antes das provas, os professores reforçaram dicas importantes. Ter uma boa estratégia e gestão de tempo da prova e você também precisa ter um equilíbrio emocional muito grande. Eu estou tentando me manter positivo, com o pensamento lá em cima, que vai dar tudo certo e confiando em mim mesmo. A Justiça de São Paulo negou agora há pouco o pedido da Defensoria Pública da União de adiar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, previsto para ocorrer amanhã. Segundo a Defensoria, as salas de provas terão ocupação acima dos 50%, ultrapassando o percentual indicado nas informações enviadas à Justiça. A ação da Defensoria foi apresentada depois que a Universidade Federal de Santa Catarina relatou ter recebido um plano de distribuição dos candidatos que mostrava uma ocupação de 80% da capacidade das salas. O número de famílias na extrema pobreza no Brasil atingiu o maior patamar desde dezembro de 2014. São quase 40 milhões de pessoas que vivem com uma renda de até R$ 89. O desemprego e a pandemia são os principais motivos desse aumento. É muito fácil, como eu disse, trazer um prato de comida e dizer coitadinho. Mas eu não sou uma coitadinha. Eu tenho condições, eu tenho saúde, eu tenho força, eu tenho vontade e não quero viver aqui até o meu final. O depoimento marcante é da Neuza, de 60 anos. Para ela, o desemprego chegou junto com a pandemia. Sem dinheiro para o aluguel e nem para comer, a saída foi viver numa avenida, bem em frente à Cea Gésper. Para voltar ao mercado de trabalho, falta um endereço. O preconceito é grande e as empresas não contratam. O Carlos e a Aldineia vivem a mesma situação. Não tem dinheiro para comprar marmita todo dia, né? Então, a gente fica nessa luta aí, vem aqui. A Givanilda veio de Recife para São Paulo há três anos. Já faz um ano que ela está desempregada. Mora num abrigo no centro da capital paulista. Ela tem sempre um currículo na bolsa. Auxiliar de limpeza, balconista, atendente, vendedor, ajudante de cozinha, camareira. Tem boa experiência, um bom perfil profissional. No entanto, o emprego que é bom? Nada. Já faz mais ou menos um ano que eu estou desempregada. Estou desempregada desde fevereiro do ano passado. E eu tenho andado, andado. Faça chuva, sol, no frio, no calor e até com fome. Segundo o Ministério da Cidadania, 39,99 milhões de pessoas vivem na miséria no Brasil. São 14 milhões de famílias cadastradas no Ministério. Em outubro de 2020, o país tinha 14,58 milhões de famílias vivendo em situação de extrema pobreza. A última vez que o Brasil registrou tanta gente nessa situação foi em dezembro de 2014. Para estar nessa condição, a renda por pessoa da família deve ser de até 89 reais. Apesar destes números, a situação poderia ter sido pior, não fosse o auxílio emergencial distribuído pelo governo federal durante a pandemia. A Fundação Getúlio Vargas tem um estudo baseado na chamada PNAD-COVID, pesquisa nacional por amostra de domicílios que estima um recuo de 4,18% para 2,29% na parcela da população abaixo da linha da pobreza entre maio e agosto e aponta o auxílio emergencial como principal responsável por esses dados. Foram desembolsados pelo governo 200 bilhões de reais para benefícios de 600 reais e depois 300 reais. Mas com o fim do estado de calamidade pública, a ajuda acabou, empurrando novamente um contingente significativo de pessoas para a linha da pobreza. De um lado, nós temos boas notícias, como a redução do número de famílias que estão abaixo da linha da pobreza, mas o alerta é que grande parte desse efeito foi causado pelo auxílio emergencial, que não está previsto para 2021. Então esse efeito benéfico, mas temporário, deve começar a aparecer já nos próximos meses. Para ele, existe uma saída para as pessoas que estão na linha da miséria ou extrema pobreza. A única forma de ajudá-los é com uma retomada importante da economia. Que passa pelas reformas e também pela imunização. Para que nós tenhamos uma volta ao que mais perto pode ser chamado de normalidade. Trabalho. Uma oportunidade de trabalho. Isso é futuro. Deus fala para não desistir. Se Ele fala para não desistir, eu também não vou desistir. E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigado pela companhia. Um bom domingo e até segunda-feira. Uma ótima noite para você. Que semana que vem a gente possa trazer aqui a notícia do início da vacinação, né Mauro? Vamos aguardar, né? Estamos aqui na torcida. Na expectativa. Até segunda, gente. Tchau, tchau.